A Aston Martin é a grande surpresa dessa temporada, saindo de uma equipe mais do final do grid para a segunda força da Fórmula 1 nesse ano, com Alonso conquistando vários pódios e almejando sua vitória de número 33 ainda nessa temporada. Já me conte aqui nos comentários, você esperava esse aumento todo da Aston Martin? Ou foi uma surpresa para você também? Esse bom desempenho da Aston Martin nesse início de ano se deve ao grande carro que a equipe construiu, evoluindo bem de um ano para o outro e prometendo ainda mais melhorias para as próximas corridas, com o alvo claro de se aproximar da Red Bull o mais rápido possível. E o principal responsável pelo desenvolvimento do carro da equipe é Dan Fallos, chefe do setor de aerodinâmica e ex-Red Bull, que analisou de forma realista o que sente do carro da Aston Martin hoje. Fallos afirma que ainda é muito cedo para chegarem na Red Bull, já que estão no começo do desenvolvimento desse carro, mas que a cada corrida que passa, vem a diferença para Verstappen e Pérez diminuir e seu carro se mostrar mais estável e com um desempenho maior, e que não consegue ver nenhum ponto fraco nesse carro, que é bem equilibrado, mas que ao mesmo tempo, acredita que se quiserem chegar na Red Bull, precisam melhorar um pouco em todas as áreas dele, não em apenas algum detalhe específico do projeto. Fallos finaliza sua análise dizendo que vê mais potencial de desenvolvimento no carro da Aston Martin do que no carro da Red Bull, já que conhece um pouco dos planos da equipe dos energéticos, e que esperam reduzir essa desvantagem ainda nessa temporada, para no ano que vem, subirem um pouco o nível de suas expectativas. Amém.